Gente do céu, mais uma obra concluída, chegamos agora do projeto Monasséis, extremamente cansadas, mas ganhamos hoje 12 almas pra Jesus, porque Jesus é maravilhoso, e mesmo cansada, Deus me trouxe aqui pra te dizer que Ele é providência no teu cenário, Ele é providência no teu celeiro, Ele tem um sobrenatural pra poder fazer na tua vida, Ele manda te dizer que toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer, Ele manda te dizer que não vai prosperar, porque operando Ele, quem é que vai impedir? Então não se preocupe com quem tem se levantado, não se preocupe com as lutas que você tem enfrentado, não se preocupe de quantas pessoas aqui tem te zombado, criticado, caluniado, e gente, liga isso pra isso não, essas pedras de tropeço, Deus vai fazer aí de trampolim, pra você subir ainda mais rápido, Deus, Ele é especialista nisso, então tome posse da tua vitória, no nome de Jesus que Jeová tem um sobrenatural chegando pra tua casa, chegando pra tua vida, se você crê nisso, se compartilha esse vídeo e digita aqui embaixo, eu creio que o sobrenatural de Deus já chegou pra minha vida, Deus te abençoe, lembre de uma coisa, quanto maior a prova, quanto maior a luta, maior será o término da tua vitória, um abraço do projeto Monasséis, e um beijo mês de manhã, Deus abençoe.